E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu estou aqui num evento muito bacana promovido pelo Google, que é o Cresça com o Google. Um evento de capacitação para as pessoas poderem aproveitar melhor as ferramentas que a tecnologia, que a internet proporciona para crescimento profissional, para qualificar os seus trabalhos, ganhar mais oportunidades no mercado a partir dessa revolução digital que a gente está vivendo. Eu fui convidado para ser também um dos palestrantes aqui. Dá uma conferida aí com a gente o que aconteceu por aqui nesse evento. A gente tem uma capacitação de marketing digital, onde as pessoas vão aprender a usar ferramentas de marketing digital para as empresas ou para as suas carreiras. A gente tem uma sessão para mulheres, por exemplo, onde a gente dá técnicas e ferramentas pessoais e profissionais para as mulheres, para colocar no dia a dia, no trabalho, nas suas carreiras. São ferramentas realmente que podem ajudar a comunidade e as pessoas. Nosso estado do Rio Grande do Sul está mostrando que a nossa economia vai ser baseada numa economia da inovação, economia da tecnologia, economia do conhecimento. E nós temos que acompanhar essa era digital, né? Então, eu acho excelente esse grande evento aqui no nosso estado. A gente faz uma análise de várias métricas, entre elas a população, número de empresas, número de empreendedores, potencial empreendedor. E Porto Alegre foi uma das escolhidas, porque a gente sabe do grande potencial da cidade. A gente está no mapa, a gente está no Google, né? E eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. E eu acho que tem que ter essas coisas aqui, sabe? E é o nosso pólo que a gente está buscando, né? Que seja uma referência de eventos, de conhecimento. E aí E aí Tchau.